Estamos aqui no município de Venturosa, aqui ao lado do atual presidente da Câmara, José Adelson de Macedo. Adelson, como é mais conhecido e chamado carinhosamente. Adelson, você está terminando seu mandato de presidente como presidente da atual mesa de eleitor aqui da Câmara Municipal de Venturosa. De que forma você externa, aqui através de modo especial, através do portal comunicação, os seus comentários a respeito do seu cumprimento diante da presidência da casa, com a certeza do dever cumprir? Eu não tive muita dificuldade pela minha experiência. Esse é meu terceiro mandato de presidente. E tenho seis mandatos de vereador. Eu faço isso porque gosto, então não tive dificuldade nenhuma em fazer esses trabalhos na Câmara de Vereadores. Muito bem, Adelson. Seis mandatos de vereador, obviamente, já tem experiência suficiente, já conhece bem os problemas que envolvem o município, os desejos, os anseios da população. Então, com base nessas suas experiências, nesses seus conhecimentos, o que é que você espera da gestão Dilma, como presidenta reeleita, e da futura gestão Paulo Câmara, como governador eleito do Estado de Câmara? Paulo Câmara, acredito que ele vai ter dificuldade, que ele vai seguir o que Eduardo, o legado que Eduardo deixou. A presidente Dilma, eu acredito também, porque o Nordeste, que deu uma votação seguindo geral de 80%, ela não pode desprezar o Nordeste. Pode até que ela despreze o Nordeste, mas o Nordeste especialmente, apesar de tantas coisas que tem comentários e erros, mas eu acredito que ela vai continuar o trabalho no Nordeste devido a atuação esmagadora que ela teve no Nordeste. Vereador Adelson, respeitando o que preceitou a legislação, nós sabemos que no final do exercício, a Câmara deve devolver aos cofres da Prefeitura os valores de saldo remanescente durante o ano. Com relação à Câmara aqui de Venturoso, o que você comenta a respeito dessa obediência? Eu não quero menosprezar meus colegas de outras câmaras, mas eu acredito que eu estarei, talvez seja o único, em Pernambuco e no Brasil, que vou devolver mais de 60 mil reais aos cofres do município. Para isso, eu já tive uma conversa com o prefeito, para que tenha divulgação, e vamos comprar uma ambulância para que sirva o povo de Venturoso. Essa ambulância já foi licitada ou já foi comprada, presidente? Já foi licitada e vai ser entregue no dia 20 de dezembro. Sua mensagem a essa população maravilhosa, em seu nome e em nome dos demais vereadores, em nome de todos, para um final de ano feliz e um 2015 bem mais promissor? Quero desejar o povo de Venturoso e agradecer de coração, porque não é fácil ser em uma cidade, ter seis mandatos, ser presidente por três vezes, então eu tenho que agradecer de coração e desejar um feliz ano novo ao povo e um feliz Natal e um próximo ano novo ao povo de Venturoso.